Os casos de sarampo na cidade de São Paulo aumentaram mais de 300% no último mês. Com isso, a Secretaria de Saúde do Estado resolveu prorrogar a campanha de vacinação. A Lesca não se lembra se foi vacinada contra o sarampo durante a infância. Na dúvida, achou melhor não arriscar. Correu para o posto de saúde na cidade de Osasco, onde mora. Me recordo de não ter tido sarampo, mas a vacina não lembro de ter tomado. Na dúvida? Melhor prevenir. Além de Osasco, outros quatro municípios da Grande São Paulo passaram a vacinar pessoas de 15 a 29 anos de idade contra o sarampo. Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. O vírus do sarampo se alastra pelo ar e apenas uma pessoa infectada pode contaminar outras 20. Daí a importância da vacinação. Cerca de 10% das pessoas infectadas por esse vírus terão, principalmente crianças, com a principal complicação, otite, com complicação mais grave, pneumonia. Essa pneumonia poderá ser em decorrência do próprio vírus do sarampo, mas poderão sim evoluir com complicação bacteriana. O Ministério da Saúde enviou 1,5 milhão de doses para intensificar a vacinação. A meta é imunizar quase 3 milhões de pessoas, mas até agora apenas 50 mil receberam a vacina. A partir de segunda-feira, haverá vacinação em locais públicos, como estações de trens e de metrô. Devido ao aumento de número de casos no município, temos observado também o aumento em outros municípios aqui da Grande São Paulo, está sendo realizada uma campanha de vacinação para todas as pessoas de 15 a 29 anos de idade.